Margaridinha decide deixar a família Leonel. Eu não quero brigar. Eu só quero seguir com a minha vida. Passa embora. E Zéphra tem medo que ela descubra o que aconteceu no passado. Nós estraguemos a vida dessa menina. Não, tu fez o que achou que era certo, porque a tua conhecência mandou. Tia Salete tinha perdido o juízo por causa daquele safadã. Ela não tinha condição de criar uma criança. Eu separei mãe e filho. Hoje, no Rancho Fundo.